Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. É absoluto, tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande que eleva-me, amarra-me a Ti, Tu és tremendo. Oh, Senhor. É o meu pastor, é o meu pastor. E eu sei que nada irá me faltar. Em campos bons, me faz deitar. Por águas calmas me levará. Os meus pés fazes andar Na estrada da retidão Se do caminho eu desviar, o Teu castigo me consolará. Se o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, é o meu pastor. Se o Senhor 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 é o meu pastor. Eu não tenho, eu não preciso desejar. Eu não tenho, eu não preciso desejar. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorificam seu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o rei exaltado nos céus. O que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter corrido Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas E tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrer Por ter morrer Por ter morrer Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Jesus Jesus Te agradeço Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Te agradeço Pai Deus poderoso Tem compaixão De mim Preciso Da tua graça Abundante Aqui Quebra Meu coração E salva-me De mim Faz-me bem Aventurado Em ti Pai Deus de justiça Misericórdia Misericórdia Amor Confesso Que me Afastei Me esqueci De ti Eu não Sou mais que os outros Me ensine a ver Quem sou Faz-me doar Faz-me doar Ao invés De possuir Esvazia o meu ego Esvazia o meu ego Faltar Ajuda-me A enxergar Mesmo quando Meu olhar Falhar 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 Pai Deus poderoso Tem compaixão De mim Preciso Preciso Da tua Graça Abundante Aqui Quebra Meu coração E salva-me De mim Faz-me Faz-me Bem Aventurado Em ti Pai Deus de justiça Misericórdia Amor Confesso Que me Afastei Me esqueci De ti Eu não Sou mais Que os outros Me ensine A ver Quem sou Faz-me Doar Ao invés De possuir Esvazia o Meu ego Enche-me De ti Ajuda-me A confiar Mesmo Quando A confiança Me Faltar Ajuda-me A enxergar Mesmo Quando Meu Olhar Falhar Ajuda-me A confiar Mesmo Quando A confiança A confiança Me Faltar Ajuda-me A enxergar Mesmo Quando Meu Olhar Falhar Estava Ajuda-me 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 Antes Que Eu Pecasse Pagastes O preço Na cruz Meus erros Pesaram Em seus Ombros Me Rendo A Ajuda-me Ajuda-me O que Posso Fazer Se não Entregar-te Ó Deus O meu Coração O que Posso Dizer O que Posso Fazer Se não Entregar-te Ó Deus Meu Coração Na Salvação Caminho Teu Espírito Vive Em Mim Declaro As Tuas Promessas Me Rendo A Ti O que Posso Dizer O que Posso Posso Fazer Se não Entregar-te Ó Deus Meu 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 Coração O que Posso Dizer O que O que Posso Fazer Se não Entregar-te Ó Deus Meu Meu Coração Meu Coração Coração Meu Coração Estarei com mãos levantadas pra ti louvar pois tu deste Diz tudo a mim Diz tudo a mim Meu Coração A ti ó Senhor Se rende o que sou é teu Faça do seu lar a sua igreja nessa hora Estarei Estarei com mãos levantadas pra ti Estarei com mãos levantadas pra ti Cantos Junto com a sua família As grandezas do nosso Deus Diz tudo a mim Meu ser a ti ó Senhor Se rende o que sou é teu Tudo o que somos é teu Estarei com mãos levantadas pra ti Loura, pois tu desces tudo a mim Meu ser a ti, ó Senhor Se rende o que sou é teu O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus Meu coração Santo, santo, santo Deus onipotente Novam nossas vozes Teu nome com fervor Santo, santo, santo Justo e compassivo És Deus, triunfo Excelso Criador Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Deus, santo, 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 santo Deus, santo, 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 santo Pelo Santo, Santo Todos bem-vindos Juntos com os anjos Prova-nos teu louvor Antes de formar-se O firmamento e a terra Era-se sem terra E a si só, Senhor Santo, Santo, Santo Deus onipotente Tuas obras louvo Teu nome com fervor Santo, Santo, Santo Justo e compassivo Deus soberano Excelso Criador As estrelas incontáveis Tu conheces Todas pelo nome Todo o universo desenhado Foi em sua majestade A tua glória brilha aqui E quanto mais te vejo Eu te amo Rei da glória Maravilhoso é Não há outro Além de ti Rei da glória Trono do meu coração E quanto mais te vejo Eu amo Eu respondo ao teu amor Que diz a mim Que não há outro Deus Misericórdia e bondade Me acolhem Em tua santidade Sua glória Sua glória brilha aqui E quanto mais te vejo Eu te amo Rei da glória Maravilhoso é Não há outro Não há outro Além de ti Rei da glória Dono do meu coração E quanto mais te vejo Eu amo Rei da glória Maravilhoso é Não há outro Não há outro Além de ti Não há Rei da glória Dono do meu coração E quanto mais te vejo Eu amo Quanto mais te vejo Eu te amo As minhas forças se renovarão Se renovarão Quando em ti eu esperar As minhas forças se renovarão Se renovarão Se renovarão Quando em ti eu esperar Oh Deus Oh Deus Pra sempre Fortaleza Fortaleza És meu Senhor E Redentor O meu Consolador Contigo eu vou Como agar As minhas forças se renovarão As minhas forças se renovarão Se renovarão Se renovarão Quando em ti eu esperar Oh Deus Pra sempre Reinas Tu és Minha esperança Tu és Eternamente Deus Eternamente Deus O meu refúgio O meu refúgio Fortaleça És meu Senhor E Redentor O meu Consolador Contigo eu vou Como agar Tu és Tu és Eternamente E Deus Eternamente E Deus Eternamente O meu refúgio E Fortaleça És meu Senhor E Redentor O meu Consolador Contigo eu vou Como agar As minhas forças se renovarão Se renovarão Quando em ti eu esperar Ao rei dos reis Consagro Tudo o que sou De gratos louvores Transborda o meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra te exaltar Com todo Meu amor A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Deus Meu Senhor Meu Senhor Pra te exaltar Com todo Meu amor Eu te louvarei Conforme a tua justiça E cantarei E cantarei louvores Pois Tu és altíssimo E celebrarei A ti Ó Deus Como eu viver Cantarei Contarei Contarei As tuas obras Pois Pois Por tuas mãos Foram criados Terra Céu E mar E todo Ser Que Neles Ar Toda Terra Celebra A ti Com Cânticos De júbilo Pois Tu és O Deus Criador Ao Rei dos Reis Consagro Tudo O Que sou Te Gratos Louvores Transborda O Meu coração A minha vida Eu entrego Nas tuas mãos Meu Senhor Pra Te Exaltar Com Todo Meu amor Eu Te Louvarei Conforme A Tua Justiça Justiça E Cantarei Louvores Pois Tu és Altíssimo Celebrarei A Ti Ó Deus Com Meu viver Cantarei Contarei As Tuas Sobras Pois Pois Por Tuas Mãos Foram Criados Terra Céu E Mar E Todo Ser Que Neles Toda Toda Celebra Ti Com Cânticos De Júbilo Pois Tu és O Deus Criador Toda Terra Celebra Ti Com Cânticos De Júbilo Pois Tu és O Deus Criador A Honra A Glória A Força E O Poder Ao Meu Jesus Meu Louvor Ao Meu Jesus A Honra A Glória A Força A Força E O Poder Ao Rei Jesus E O Louvor E Louvor Ao Rei Jesus Jesus E O Louvor A Glória A Força E O Poder Ao Rei Jesus E O Louvor E Louvor Ao Rei Jesus Senhor Nesses dias de desespero Em Incerteza E Medo A E Uma Salvação Eu Creio Creio Em Ti Creio Em Ti Acredito Em Jesus Cristo Acredito Em Deus O Pai Acredito No Santo Espírito Que Nos Vida Nova Atrás Acredito Na Cruz De Cristo E Que A Morte Enfim Venceu Acredito Que Ressurreto Muito Em breve Voltará Creio Em Ti Que Nossa fé Não sejam Hinos Apenas Notas Em Canções Mesmo Em Tentações E Fraco Creio Em Ti Creio Em Ti Acredito Em Jesus Cristo Acredito Em Deus O Pai Acredito No Santo Espírito Que Nos Vida Nova Atrás Acredito Na Cruz de Cristo E Que A Morte Enfim Venceu Acredito Que Ressurreto Muito Em breve Voltará O Perdido Encontrou Perdão Pois Agora Que O Amor Venceu Que A Igreja Viva Esse Amor Creio Em Ti E As Cadeias Não Prevalecerão Pois O Amor Não Voltará Em Ti Acredito Em Jesus Cristo Acredito Em Deus O Pai Acredito No Santo Espírito Que Nos Vida Nova Atrás Acredito Na Cruz Em Cristo E Que Venceu Acredito Que Ressurreto Muito Te Que nos Vida à Close Kristen Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve vai Em breve voltará Não tenha sobre ti Um só cuidado qualquer que seja Pois um somente um Seria muito para ti É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho É descansar em mim Não temas quando enfim Tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim Confia de todo o coração É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu Todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Por amor Vieste aqui Pra morrer Na cruz por mim Por minha culpa A se entregar Mas com poder Ressuscitar És fiel Em meu viver Em meio a paz Ou ao sofrer Teu amor Teu amor Me libertou Vivo estás Em mim, Senhor És mais forte És mais forte Que o pecado Que a morte Está escrito Cristo Cristo é vivo Tu, Jesus És o Senhor O princípio E o fim Esperança Eterna em mim Pra trazer Pra trazer Ao mundo A luz Pagaste o preço Lá na cruz És mais forte És mais forte Que o pecado Que a morte Está escrito Cristo é vivo Tu, Jesus És o Senhor És o Senhor Teu nome, ó Deus É exaltado É exaltado É exaltado Teu nome, ó Deus É exaltado É exaltado É exaltado Teu nome, ó Deus, é exaltado É exaltado, é exaltado Teu nome, ó Deus, é exaltado É exaltado, é exaltado És mais forte, és mais forte Que o pecado, que a morte está escrito Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor És mais forte, és mais forte Que o pecado, que a morte está escrito Cristo é vivo, tu, Jesus, és o Senhor És o Senhor Meu Jesus, Salvador Outro igual não há Todos os dias, quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio É o Senhor, com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor toda a terra E cantemos poder majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostrem E rujam os mares Ao som de seu nome Alegre te adorarei Alegre te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Pra mim Meu Jesus Salvador Outro igual não há Todos os dias Quero louvar As maravilhas de teu amor Consolo, abrigo, força e refúgio Aclame ao Senhor Com todo o meu ser Com tudo o que sou Sempre te adorarei Aclame ao Senhor toda a terra Ai, cantemos poder majestade Louvores ao Rei Montanhas se prostrem E rujam os mares Ao som de teu nome Alegre te louvo Por teus grandes feitos Firmado estarei Sempre te amarei Incomparáveis são tuas promessas Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra quando o coração estiver aflito Se lembre de quem ele é Pra ver o Pai Olhe para o Filho Deus que se revelou a nós A vida eterna já nos deu A alegria e paz A alegria e paz começam aqui Pra se um povo escolheu Andemos para o encontrar E então vamos cantar Voltando ao eterno lar Pela estrada que nos conduz Vem Vivendo Vivendo O seu amor Quando o coração estiver aflito Se lembre do que ele fez Tudo que criou e sustentar Pelo poder da sua mão Pelo poder da sua mão Nos estendeu a adoção Somos filhos da aliança eterna Na morte e na ressurreição Unidos somos no Senhor E então vamos cantar Voltando ao eterno lar Pela estrada que nos conduz Vivendo Vivendo Do seu amor E então vamos cantar Voltando ao eterno lar Pela estrada que nos conduz Vivendo do Seu amor Quando o coração estiver aflito Se lembre de quem Ele é Castelo forte é o nosso Deus Escudo e boa espada Com seu poder defende os seus A sua igreja amada Com força e com furor Nos prova o tentador Com arte e manhas tais E astúcias infernais Que iguais não há na terra A nossa força nada faz Estamos nós perdidos Mas nosso Deus socorro traz E somos protegidos Defende-nos Jesus O que venceu na cruz Senhor dos altos céus Que sendo o próprio Deus Triunfa na batalha Sim que a palavra ficará Sabemos com certeza Pois ela nos ajudará São armas de defesa Se temos de perder Família, bens, poder E embora a vida vá Por nós Jesus está E nos dará seu reino O sol nasceu Surge um novo dia Adorarei mais uma vez Por tudo o que já foi E por tudo o que está vindo Eu cantarei mesmo Se a noite vem Bendirei ao Senhor Bendirei ao Senhor De todo o coração Seu nome adorarei E com tudo o que sou Cantarei Seu nome adorarei És Deus de amor E misericórdia Grandioso e fiel Tu és Por tua bondade Por tua bondade Eu quero te louvar Dez mil razões Eu tenho pra cantar Bendirei ao Senhor De todo o coração Seu nome adorarei E com tudo o que sou Cantarei Seu nome adorarei E quando eu não tiver E quando eu não tiver mais forças E se meu fim estiver por chegar Ainda assim eu irei te adorar Por dez mil anos Por dez mil anos E por muito mais Vendirei ao Senhor De todo o coração Seu nome adorarei E por tudo o que sou E por tudo o que sou Cantarei Seu nome adorarei Bendirei ao Senhor De todo o coração Seu nome adorarei Seu nome adorarei E com tudo o que sou Cantarei Seu nome adorarei Seu nome adorarei Amém Teu nome adorarei